Música Rapaz, o Senhor queridos ligados no blog do Lucas, é um prazer estar falando com vocês. Estamos aqui no Emari e ao meu lado a cantora Fabiana Anastácio. Um prazer estar conhecendo você, Fabiana. Obrigada, posso dizer o mesmo igualmente. Fabiana, a gente estava conversando aqui um pouco sobre como você tinha iniciado a sua carreira, como você hoje é conhecida em todo o Brasil e essa forma, como foi que você se tornou conhecida? Como foi que isso aconteceu na sua vida? Pela internet. Eu canto sempre na minha igreja, né? Eu moro em Santo André, São Paulo, e congrego no Ministério de Santo André. E em um dos cultos, os meninos falaram, a gente pode colocar na internet pra ver o que que dá? E eu disse, ó, põe pra ver. E se tornou essa bênção que se tornou. E aí todas as igrejas que eu comecei a ir, os irmãos começaram a apostar. Então aí fez esse boom de Deus, foi Deus mesmo. Durante o culto você falou um pouco como a forma que Deus chamou você pra estar louvando pra Ele. Como foi que isso aconteceu? Porque hoje a gente vê você sorrindo, vê você aqui cantando pra mais de 1.500 jovens que foram inscritos no Emari. Mas a gente sabe também que você passou por momentos difíceis pra estar hoje aqui. Com certeza. Mas eu, assim, eu sou uma cantora que canto pra grandes públicos e pequenos públicos. Não tem uma média de quantidade de pessoas que eu canto. E como eu canto desde pequena, isso pra mim nunca foi, assim, um problema cantar pra pessoas. E passei, sim, por muitas, muitas provas. Não só eu, mas todos passamos, né? Cada um que foi chamado pra fazer uma ópera de Deus, desde aquele que se predispõe a fazer a higienização da casa do Senhor. Ele passa por provas. Porque tudo que você for fazer para o Senhor, você vai sofrer uma represária pela parte do inimigo, né? Porque ele não quer que você faça nada. Então, eu sofri, sim, duras provas. Mas eu posso contar que vale a pena. Fabiana, você tem planos pra gravar CD, pra lançar alguma coisa? Sim. Em maio já saí meu segundo CD. Final de 2014, o DVD. Então, assim, a gente tem muito trabalho. Muito trabalho. Muito bom. Você já divulgou alguma coisa ou tá mantendo em segredo? Não, não. Não tem, assim, eu ainda tô montando o repertório. Então, eu não posso nem colocar nada. Porque ainda estou fazendo, tenho recebido muitas músicas boas. E aí eu tô ainda escolhendo. Porque são muitas músicas. E a gente coloca, no máximo, 13, 14 faixas, né? Mas eu já recebi mais de 500 músicas. Então, eu estou ouvindo, orando. E aí, quando tiver alguma coisa decidida, a gente já coloca pros irmãos estarem vendo. É um prazer estar falando com você. Falando aqui no blog do Lucas. E eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá ligado no blog. E agora pra gente encerrar. Olha, dizer que vale sempre a pena. Servir a Deus vale muito a pena. E a graça do Senhor nos basta. Ela nos orienta, ela nos sustenta. Ela nos transforma. Nos aviva, nos renova. Te levanta, te coloca de pé e faz caminhar mais uma milha. Então, assim, não deixe Jesus pôr nada. Lutas, provas, a gente passa mesmo. Mas, levanta, fica firme. Levanta e anda. Porque longa é a tua caminhada até Jesus voltar. Amém. Tchau. 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 Tchau.